Oi! Quero aprender aquele jogo teatral maravilhoso que dá pra toda a família brincar, jogar e se divertir? Então, fica aqui comigo que essa videoaula é pra você! Eu sou Keiane Dias, sou atriz e artista orientadora aqui, nas oficinas culturais da Fundac. E o jogo teatral de hoje é... Zip! Zap! Boa! Pessoal, como vocês sabem, ultimamente aqui na oficina teatral Teatralize, oficina teatral Teatralize, eu venho passando jogos teatrais. Como a oficina, ela olha a essencialidade do corpo do autoridade, diz, nada melhor que jogos teatrais pra treinar as coisas essenciais. São jogos que treinam ritmo, jogos que treinam a flexibilidade do ator, a agilidade, o foco, a prontidão, o ritmo do ator. Então, tudo isso, o corpo do ator, tudo isso a gente consegue treinar muito bem quando a gente faz jogos. Os jogos, eles despertam todo o treinamento do corpo do ator e da atriz. Então, isso é bem legal. O jogo que eu vou passar hoje é um jogo bem legal, chama Zip! Zap! Boa! Já passei aqui o jogo Rahu Plim, lembra? Rahu Plim, corta o joguinho do samurai que faz o desenho, então, mais ou menos isso. Só que esse, ele é bem mais simples, o Rahu Plim, ele é bem mais composto, ele é bem composto. Então, quem não assistiu, dá uma corridinha lá, que senão eu vou ficar aqui explicando e a gente perde o tempo dessa aula. Então, o jogo Rahu Plim, ele é bem legal e ele tem mais coisas a se pensar. Tem que raciocinar mais, bem mais, ficar bem mais em prontidão. Mas, o Zip! Zap! Boing, ele é legal pra fazer com as crianças, o pessoal aí que ainda tá começando com a coordenação motora, quando tá começando a treinar o ritmo pra não ficar tão parado, ok? Então, funciona da seguinte forma. Como que funciona esse jogo? Zip! É pros seus lados. Então, direita e esquerda é zip. Então, zip, zip, direita, esquerda, zip, ok? Tudo que não for a sua direita e a sua esquerda é zap. Então, você pega e exclui as duas pessoas que estão ali do seu lado e vai mandar o zap pra outras pessoas. Zap, 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 ok? O Boing é como um escudo, ele devolve. E o legal do Boing é que você vai trabalhar o corpo inteiro. Então, duas formas que eu gosto de brincar e jogar com o Boing. Uma, se for muito pequenininha, as crianças, o seu grupo e tal, você pede pra flexionar o joelho e mandar o quadril pra frente e depois o peito. Vou dar uma licença aqui. Ó, você vai flexionar o joelho, manda o quadril pra frente, o peito e a última é a cabeça. E aí, ele tem um ritmo que é Boing, não é tão demorado, Boing, não perde o ritmo do jogo. Também não é tão rápido, Boing. Então, é Boing. Tem essa forma que você pode passar pra todo mundo. Ó, gente, pra voltar, sempre é como se fosse um escudo. O Boing, ele serve pra voltar. Já explico direitinho. E aí, o movimento do Boing é esse movimento com o corpo. Eu flexiono o joelho, mando o quadril, mando o peito, mando a cabeça. Tá? Como se fosse uma onda. Boing. A outra forma que eu gosto de fazer o Boing é a pessoa inventar um movimento pra ela mesmo. Então, fica bem legal. Tipo assim, ah, mandaram o zip pra mim. Zip, chegou em mim. Eu quero devolver pra pessoa, eu tenho que devolver, né, o escudo, devolver com o Boing. Aí, eu posso fazer essa primeira forma que eu ensinei, joelho, peito, Boing. Ou eu invento um movimento que vai ficar o meu Boing. Então, eu quero fazer o Boing aqui, um escudo assim. Assim, Boing. Então, a pessoa mandou zip, Boing. E aí, ó, Boing. Sempre lembrando de trabalhar bem o corpo. Ah, eu gosto Boing, eu gosto Boing, é Boing. E aí, trabalha sempre bem o corpo. Mandar o zap, opa, Boing, é Boing. E deixa o pessoal trabalhar ali. Então, se for os maiorzinhos, adultos, família aí que vai fazer, brincar na sua sala, já é adulto, faz criar um Boing bem legal ali. Pai, mãe, Boing, 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 Boing. E aí, vai se divertindo com isso. Então, repassando tudo. Zip para os lados, direita, esquerda, zip. Zap é a minha frente. Tudo que é a minha frente. Boing, eu uso para devolver. Então, alguém mandou zap ou zip para mim. Eu quero devolver, eu não vou mandar para a mesma pessoa o zap. Então, me mandaram o zap. Zap. Não, eu devolvo com o Boing. Boing, Boing. Ok. Então, Boing serve para devolver. Ok? Vou deixar também aquele vidinho maravilhoso de como que funciona essa brincadeira na prática, que foi gravado, ó, acho que ano passado, ou retrasado, se eu não me engano. E aí, vocês vão entender melhor como que funciona esse jogo na prática. Que seja, pegar a explicação. Então, assiste o videozinho, entende como funciona, pratica com a sua família, chama todo mundo para brincar e vai se divertir com a sua família, treinando as essencialidades do ator e da atriz. Esse jogo, ele trabalha bastante a união de equipe, o ritmo, gente. O grupo teatral, um grupo que vai fazer teatro, que vai apresentar uma peça, precisa treinar o jogo de equipe, o jogo de união, para vocês se conectarem, saber como que um vai falar, quanto que o outro vai falar. E aí, vida que segue. Mas, precisa treinar a união do grupo, ok? E a união do grupo se trabalha com esses jogos teatrais, esses jogos de roda, que é bem legal. E uma coisa imperdível, que é a corda. Não, não é assim, acordar. Não, não é assim, acorda. Corda, pular corda. É só uma dica extra aqui dessa videoaula. Pular corda, ela trabalha totalmente a união do seu grupo. Então, façam e pratique. Agora, fiquem aí com o videozinho. Então, o zip é para as minhas laterais. Então, direita e esquerda é zip. Vamos fazer uma passada? Zip, 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 zip. Ok. O outro lado também. Zap, zap é tudo que não é a minha direita e minha esquerda, ou seja, a minha frente. Zap, 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 zap. Ok. Zap, 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 zap. Aí aconteceu uma coisa muito legal. A tia Rose mandou o zap para o meu pai e o meu pai mandou o zap para a tia Rose. Porém, é aí que entra o boing. Para mim devolver para outra pessoa, eu devolvo com o boing. E o boing eu utilizo o meu corpo inteiro. Pode usar a criatividade. Então, você escolhe um movimento que caiba dentro do boing. O tradicional é joelho, barriga, cabeça. Boing. Eu uso o corpo todo. E você pode fazer vários movimentos. Tipo, minha mãe está se aguentando, gente. Tipo, boing, 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 boing. Tudo que caiba dentro do espaço boing. Ok? Então, vamos tentar jogar a primeira vez dele no jogo. Então, vamos lá. Zip. 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 Para devolver, boing. Boing. Isso. Gabi, não. Aí volta para ela. Zip. Zip. Lap. Boing. Zip. Agora, é legal isso que ele fez. Ele mandou o boing para mim, que é um jogo de olhar, é um jogo de foco. Então, quando eu mando o boing, a tia Rose mandou o zip. Manda, tia. Zip. Zip. Boing. Olhando para ela? Não. Eu tenho que mandar o boing para ela, porque o boing é um escudo. É devolvendo. É devolvendo. Ok? Então, pode continuar. Você tem que devolver para a pessoa que mandou. Isso. Muito bom. Então, zip. Zap. Zip. Zip. Zap. Zap. Boing. Zap. Boing. Zip. Boing. Vou se lascar. Ai, mano. Se eu quiser fazer o boing para mim, tu vai ver. De novo, vamos. Que bom. Vem com o boing. Zap. 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 Boing. Zip. Zip. Boing. Zip. 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 Zap. 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 É boing. Tchau. Voltamos. Isso aí, galera. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Ah, mais ou menos. Gosto mais do Harruplim. Ah, não. Esse é mais fácil. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Dá aquele like. Compartilha com o mundo, com os amigos. É isso aí. Um beijão. Teatralize. Tchau. E aí, o que vocês acharam? Tchau. 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 Tchau.